Certo? Olha, a gente começa falando que a Fernanda disse para a Pitel que se ela sair, ela precisa largar o Rodriguinho. A Fernanda praticamente disse assim, olha, se eu sair, a culpa é do Rodriguinho. Se afasta dele. Ela disse o seguinte, abre aspas, vamos ver qual vai ser hoje e como vai se desenhar. Por quê? Eu saindo, aí fica esquisito. Porque ou você vai ter que largar o Rodrigo para continuar com o puxado, ou vai ter que ficar com os dois. Pitel disse que Rodriguinho vai colar com o Bim e que ela não vai. Fernanda disse que também não colaria com o Bim de jeito nenhum. A Pitel disse que, abre aspas, ele, primeiro, o fato de não deixar você falar, não adianta. Eu posso ter minhas convicções, estar certa disso, gritar com elas ou falar baixo delas. Mas ela, ele não deita, ele não aceita, ele não faz nada de diferente. Ele sempre está certo. O ponto de vista dele é sempre o melhor, independente de quantas pessoas estejam falando. Eu não vou colar com o Bim, disse a Pitel. Pitel praticamente chegou na Fernanda e falou assim, minha irmã, não vou para o lado do Bim. A Fernanda abriu o jogo com a Pitel nesse momento e falou, olha, eu no seu lugar, eu não estou dando conselho, não. Estou falando o que eu faria. Eu continuaria na minha amizade com o Rodriguinho, do jeito que eu já tenho, brincando, zoando, aquela coisa toda. E trataria de jogo só com o puxado, disse ela. Basicamente ela falou assim, minha irmã, cola com o puxadinho. Não é isso, Bárbara? É, eu acho que é importante dar o contexto que não é só assim, ah, o Rodriguinho está indo mal, então cola com o puxado. É porque o Rodriguinho não quer mais jogar com o puxadinho por causa do sincerão de ontem em que a Raquel triturou a carta dele. Então a partir daí, o Rodriguinho fez esse rompimento. E com o Rodriguinho fazendo esse rompimento, a Pitel continuando no jogo sem a Fernanda, ela vai ter que fazer uma escolha. E aí, ela joga com o Rodriguinho ou com o puxadinho, né? E aí a visão da Fernanda acaba sendo bem coerente mesmo, porque se eles estão seguindo os três juntos nessa aliança, o Rodriguinho realmente tem algumas falas ali complicadas e tal, a Fernanda saindo é uma resposta para o jogo dos três, né? Não é só para ela, é uma resposta para o jogo dos três. Então se a Pitel faz esse movimento de ir se afastando do Rodriguinho, de ir jogando com outras pessoas, ela tem mais chance de crescer no jogo. E vale lembrar que o puxadinho está em ascensão, né? Depois dessas vitórias da Raquel como líder, o Michel como anjo, eles estão aparecendo mais no game. Perfeito, perfeito. Olha, inclusive a gente quer continuar sabendo a sua opinião aí, tá? Você está chegando aqui agora no nosso Central Splash, a gente também quer saber se você acha que é um bom caminho a Pitel se aliar ao puxado e ficar somente com a amizade ali com o Rodriguinho, tá? A gente quer saber a sua opinião aí, tá bom? Muito bem, meus amores, olha, nossa meta continua, 2.500 likes, a gente para o que a gente está fazendo e roda para você a previsão da Bianca Sensitiva que vai dizer para a gente quem de fato vai deixar o BBB hoje. É previsão, é jornalismo investigativo. Mas enquanto ela não dá a previsão aqui, eu acho que a galera do chat podia dar a previsão. Vamos com os emojis? É, vamos pedir para eles. Com os emojis? Com os emojis? Quem acha que quem vai sair hoje do BBB é a nossa queridíssima Deniziane? Bota o coração roxo. E quem acha que é a Fernanda? Coração amarelo. Muito bem. Fernanda, coração amarelo. Deniziane, coração roxo. Então vai lá e vota. É quem fica ou quem sai? Quem sai, né? Quem sai, desculpa. Eu me equivoquei. Eu vou sair. Me equivoquei. Então quem acha que quem vai sair é a Deniziane Coração Roxo?